E aí E aí E aí E aí Como é que é Não Não Tu é melhor Não não E aí Vocês tem um time dos seis montados E na Puxado tudo ai, estão tudo aqui no meio O Isaac Aqui é o nome Passou a esquerda Passou a esquerda Quando eu to no meu time Da pra falar pros caras Os caras vai passar e passar E aí 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 Cadê o último? Último que ela não sei? First Blood Manda o banderão nela Manda o banderão nela Brila a kit e manda o banderão em seguida E aí E aí E aí E aí E aí Porra da tropa da tropa É É que Alguém tá no jogo pra pegar isso? Já sobrando Se você jogar trio comigo Como é que é? Jogar trio comigo Não não Fico em jogão E aí Ele é Vem pra mim E aí E aí Ai 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 Não tô Que mandou pro lado do caminho Eu quero andar, Nil! Quase que eu tô indo, quase que eu tô novo! Tocar aí, cobre! Tô brincando, tô brincando! Bora, a voce já tem já! Gelo, gelo se tiver! Não tem, não tem! Tá! A sua, a sua! A sua! A sua! A sua! A sua! A sua! Aí, vizinho me responde aí, velho! Da RUITO PAY DELA NÃO? Não, dois só, velho! Meu Deus! É uma maneira de diferenciar, então. Você faz explodir, explodir! Ei, gente, o fogo vai jogar 4x4. O sol, o sol vai pra matar. Amém. Tudo lento, cara! Foda, trono! Não, aceita aleatório agora, aceita aleatório, aceita, pode fechar qualquer um no lugar daquele... Agora é aleatório, agora não fecha mais pro mesmo lugar. Tá ligado, esse ciclo verde que fica no mapa. Aquele pontinho? É, em qualquer lugar ali, aquele ciclo verde que ela vai fechar. É mais sempre no centro. Tá ligado, tipo, vai aparecer um pontinho, tipo, lá no final, lá. Ah, sim, não acho que não. Não, também. Pô, né? Já vou chamando ela, aqui, 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 aqui. Tá bom, meio. Deixa galera. A Paração da Ar &7 e pegou só peito, mano... só peito quando I tal, chega Civil Man... Não sei né, se eu tô vindo por isso aqui, não. Eu vou salvar, vai vir dois ali ó. Não, confia! Oh, boa lenda. A lenda! Oh lenda, tem que nem deixe pra tu não salvar a lenda. Eu sei, vias, só que eu tô com fone só do lado direito. Isso dificulta pra mim escutar do lado esquerdo. Só que, tipo assim, eu não tenho um fone esquerdo. Na hora que eu botei gelo, o cara finalizou... Parece que os cara diminuiu o tempo de... Tá assustou, tá bom? Posso fazer ele aqui. Cara, aqui vem na garagem, ó. Escapa minha mão aí. Tchau. 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 Fica aqui! Ah! Vou tocar a mira aqui, não! E até, né? Ta ruim demais! Senão, nada a mentira, por isso que joga não impontou o dano ... Porra! Tem um aqui! Ah, viado Também aqui na garagem, ó Só tem um aqui Boa, você não passa ninguém aqui Ah, mano Já nas costas Que isso? Ah, não é isso, mano Esse cara tá freando Sanqueou, velho Se a gente vai escrever Sanqueado, nós tínhamos ganhado Isso Claro, mas esse cara nem vai abrir ainda Tá, ultim não Ultim, ultim, ultim não Tem que pegar o gelo First Blood O que é isso? Andou por mim Tira essa granada pra fazer a bolinha Boa Ah Nossa Um Bora Bora Vamos A câmera é bem A câmera é bem Bora 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 Acho que essa agora é melhor. Deitar um, então não pode cair. Deitar um, então não pode cair. Deitar um, então dá pra finalizar a história. Gelo, faz tudo, né? Tem um lá atrás. Lá atrás tá levantando. Marcado. Deitei outro, deitei outro. Deitar, deitar, tocar. Deitar, deitar, tocar. Deitar. Vem em cima, Lernon. Vem em cima. Vem em cima. Vem em cima. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Eu já não tenho nem. Opa. Mano, esses caras são na peito. Eu colhei. Parecendo eu. Ô, Nil. Vem cá. Vem cá no meu pé. Vem cá no meu pé. Ô, Nil. Vem cá. Olha aqui meu colete. Vê que tá no chão. Olha aí. Agora olha o caba. Ô, bugagem. Não rouba não. Rouba não. Rouba não, porra. Ó, tem mais dois de um meu que pegaram aí dentro. Pegaram mais dois de um meu. Eu tô com dois de três. Vai tá rico. Tem 500 ainda na conta. Você tá rico? Eu tô com 3.400. Só não ir pra nós jogar de novo. organisations. Pessoal ele. Tipo desfilam. Eu morro! Vai pegar ali de frente, vai pegar ali de frente Calma, viado Calma, viado